Estava falando sobre a questão do descondicionamento, sobre o processo de descondicionamento. Então vamos lá. Estava falando daqueles que a gente estudou, viu e tal. E se as pessoas nem estão no descondicionamento, estão achando que esse mundo aí, viver é isso que está aí. Já cansou de falar isso aí? É até cansativo de falar. E dirá para uma coisa maior de quando dizer que esse mundo é uma ilusão, que é tudo criado pelo pensamento, essa coisa e tal. Não tem como, porque se os apontamentos do K, para a gente ficou para trás já, mas eles estão longe de estar nisso. Então não tem com quem falar mesmo. Mais uma vez a gente falando isso, não tem com quem falar, não dá para falar sobre isso. Porque na verdade quem ainda tem essa necessidade de falar é a própria estrutura egóica. Quem ainda tem essa mente adquirida, quem ainda tem essa necessidade de um monte de coisa. E a gente fica nessa aí. Como viver nesse mundo. Quando você percebe que esse mundo é uma ilusão. Que é uma ilusão. Você vai vendo, porque a gente foi vendo falso. Você viu falso de praticamente, não vou dizer tudo, que não posso ter essa leviandade de falar que eu já vi tudo, todo falso. Mas pelo menos grande parte do falso a gente já viu. E aí não dá liga com nada, já não dá, não dá, não dá um monte de coisa, não dá para fazer. Teve o primeiro momento de você não fazer por birra, por um monte de coisa, mas agora não. Você viu, né? Você viu. Então naquelas coisas que você viu falso, não tem por que persistir naquilo, né? Não dá, não dá. E você vê que a maior parte das coisas é tudo uma grande ilusão, né? Eu vejo assim, que a gente ainda tem essa coisa da identificação com o corpo, com esse eu, né? Com essa pessoalidade, ainda tem essa identificação. Mas faz sentido, né? O que é dito aí de que você não é o corpo. Para mim faz todo sentido. Alguns na sociedade foram criando vários termos para tentar apontar essa ilusão, essa reversão, essa inversão de percepção de realidade. Eu tenho insistido muito nisso, de que não há a mínima possibilidade para contestar, para começar a questionar a veracidade dos valores que são estabelecidos como valores reais, enquanto você está vivendo euforicamente com eles. Enquanto você mantém uma crise, uma profunda crise iniciática que desmonta o próprio valor de si mesmo e na desconstrução desse valor de si mesmo, a desconstrução também dos valores que esse si mesmo aceitou como valor e que dava valor a esse si mesmo. É, bem naquela. Eu e o mundo somos um só. É. Até chegar na outra máxima, né? Quem sabe. E aí, quando tem essa crise, você inevitavelmente é forçado a buscar por um conteúdo que aparentemente possa explicar esse colapso que está tendo, essa desconstrução de valores que estão tendo e que você não quer aceitar que não tem mais valor, mas não tem mais como não ver que não tem mais valor. Você está vendo que não tem valor. Que não é valor, a gente acha que a gente tinha por valor. Tudo bem. Então, o quê? O que acontece é que, geralmente, os sistemas de crença organizada já não servem mais para esse momento, quando tem esse colapso total. Então, você acaba caindo, pelo que eu vejo, a maioria, um dos primeiros que acaba se identificando é o Osho, que já traz uma rebeldia e ele começa a apontar esse falso centro. Ele começa a apontar uma série de condicionamentos e aí você, em determinado momento, você lê na leitura dele lá, Krishnamurti, e eu falo, quem que é esse Krishnamurti? Pum, você vai chegar no tal do Krishnamurti. Quando chega nesse Krishnamurti, ele começa a apontar esses condicionamentos que hoje para a gente é óbvio, mas que até então não era óbvio. Não, porque quando você não vê, não se deu conta que esses condicionamentos são falsos, você não enxerga aquilo, você tem aquilo como verdade. Por exemplo, vamos dar um que é extremamente separatista e que alimenta um ódio profundo e que a gente está vendo direto hoje aqui, nacionalismo, patriotismo. Olha o ódio inflamado que está de ambas as partes. É, que divide, né? Certo, a gente não conseguia ver isso. Quem está vivendo isso, quem está emocionalmente ligado a isso, não consegue olhar isso. Ele tem que ter uma crise disso para ele poder começar a ver isso, a falsidade disso. Então, quando você chega com o Krishnamurti, você começa a ver uma série de condicionamentos do cotidiano. Coisas assim, ainda muito da superfície. É muito superficial, porém, eles mantêm você numa estrutura débil de ser. E é fortíssima a coisa. Mas ainda é muito superficial, né? Você está falando do nacionalismo, está falando da família, está falando da ideia de... Sociedade. De amor. Religião, todas essas coisas. Sistema de crença, de mestre, de guru. Está começando a falar sobre isso. Mas não está entrando para você ir lá e ver como surge esse processo de condicionamento. Qual que é a fonte exata de onde nasce todo condicionamento. Quando você começa a questionar isso, e isso eu vejo que só vai fazer quem se aprofundou muito mesmo nessa leitura aí do Krishnamurti, quando você começa a perceber que essa realidade condicionada não pode ser a realidade real, você começa a aprofundar mais. E aí você chega naquilo que, para mim, é sem dúvida a fonte exata de todo condicionamento mesmo. Que é essa herdada crença compartilhada num ilusório eu. É, todo esse condicionamento leva a criar um eu. Um eu ilusório, que a partir daí tem uma imagem, toda essa pessoa, essa coisa é criada. E você se identifica com aquele corpo, com o respectivo corpo ali que está. Com as sensações e com o pensamento. Sensorial, toda aquela coisa. Que tenta traduzir as sensações desse mundo fenomênico aí. Você vê a criança, antes de ela ter os primeiros contatos, de se ver refletida, antes de ela ter a percepção dela e se identificar como corpo. É, se dar conta, né, do corpo. Vê que enquanto ela não tem isso, ela não tem nem o meu. Ela não tem ainda o impulso possessivo. As coisas para elas ficam só. Ela simplesmente é, né? Ela toca as coisas. Ela vê as coisas, toca as coisas, mas ela não tem o senso de seu. Ela deixa as coisas. Não, tudo com maravilhamento. Ela não se apega a nada. Ela não se apega a nada. Ela não se apega. Conforme ela tem essa... Ela começa a se identificar, projetada. Ela começa a relacionar. No espelho. Conforme ela começa a se ver espelhada, ela começa a ter essa identificação com o corpo. Ela começa a ter a identificação do ambiente, do espaço. Porque a criança não tem nem ideia de espaço, nem ideia de tempo. Que são os últimos condicionamentos que ela começa a receber. O de espaço e tempo. Primeiro é a questão da forma. E essa é meu. Eu e meu, né? Conforme identificou isso daí, ela começa a criar toda essa ideia de espaço, tempo e de mundo. Mas isso está sendo formado em cima de uma estrutura ilusória. De um condicionamento. É, do ambiente que ela vive ali. Do condicionamento daquele ambiente. O eu é um condicionamento. É. Grandíssimo, né? E esse eu cria outro condicionamento. Que é o mundo. Quando você começa a aprofundar nisso e ver isso, se a primeira fase inicial do descondicionamento já te deixou sem rumo, te deixou sem ponto de identificação, porque você não consegue mais se identificar com nada que você tinha por realidade, e que a grande maioria está cultuando como realidade, está defendendo, está brigando por isso como realidade, se lá naquele período você já ficou sem chão, isso já te remeteu a um processo de solidão, solidão psíquica, solidão intelectual, não física, porque você tem as pessoas em volta de você, mas não tem afinidade à percepção de realidade condicionada que você está tendo. E por não ter a percepção dessa realidade condicionada que você está tendo, e que por ser condicionada você intui, você sente profundamente que não pode ser a real realidade, você não encontra eco de outros que também queiram saber se existe uma realidade que não seja condicionada, e que seja uma real realidade. É, porque está todo mundo construindo essa irreal realidade, está todo mundo na construção dela, a gente está desconstruindo, quando você tem esse insight aí, essa percepção que você vê que tem alguma coisa errada, que esse mundo é ilusão, aquela coisa, do que você vai percebendo, você vai caminhando ao contrário, e inclusive a própria percepção, no início você vê o espelho, é o início da construção, nesse processo de desconstrução, o espelho é o início da desconstrução daquilo, tem momentos que você olha no espelho e você não se reconhece, porque vai desfazendo a imagem, toda aquela auto-imagem, aquela auto-construção que você criou na frente de um espelho, que o espelho é que dizia, não, é eu, sou eu, né, sou eu, você começa a falar, peraí, não sou eu, é muito louco isso, muito forte. É esse ponto que eu estou querendo colocar, é justamente esse. Se lá, naquele período inicial do processo de descondicionamento, porque assim, se você for olhar até nos filmes, os filmes mostram mesmo, se você pegar O Último Samurai, se você pegar O V de Vingança, o que o cara faz com a menina, se você pegar o filme O Poder Além da Vida, se você pegar o filme Revolver, você vai ver que todos os mestres lá, vamos colocar a palavra mestre, estão pegando o neófito, o aprendiz lá, o indivíduo que está vivenciando uma crise, eles estão forçando a ele a um processo de descondicionamento de um monte de valores falsos que ele tinha, e apresentando uma percepção de realidade que ele não tinha, que ele nem sequer imaginava que existia aquilo. Há um confronto dele. Então assim, se nesse período já é difícil de você poder ter qualquer afinidade, qualquer troca mais profunda, fora dessa superficialidade, se é difícil você falar sobre esses valores mais básicos que constituem essa sociedade, o que dizer quando você chega nesse ponto mais aprofundado, mais adiantado do processo de descondicionamento, em que você vai começar a observar a exata natureza, ou seja, da onde surgiu exatamente esse condicionamento primordial que dá origem aos demais condicionamentos, as demais formas de percepção ilusória de realidade, que é esse senso de eu, esse senso de pessoa, esse senso de individualidade. É que onde tem um eu, tem um você, separado. Você chegar, imagina você chegando para as pessoas significativas da tua vida aí e dizer assim, o eu é uma ilusão, a pessoa não existe, a alma não existe, Deus como tal não existe. como que vão conseguir perceber a verdade de que isso são condicionamentos que geraram pela percepção irreal da realidade. A gente já teve pequenas experiências com isso, quase causou um caos, não adianta, é não falar do clube da luta, não adianta. Então, aí quando você chega aqui, nesse ponto, em que você vê que tudo isso que está sendo construído é irreal, fica até fácil, um pouco mais palatável para quem teve a bem-aventurança de no seu processo de descondicionamento ter tido algumas vivências do Estado transpessoal. É, incondicionado. Ou seja, do Estado sem tempo, sem espaço, sem indivíduo, sem pessoa, sem eu, sem dualidade interno-externo, eu-você, eu-mundo, eu-objetos, eu-manifestação. Fora do condicionado. Tem que ter uma experiência incondicionada aí. Se você teve isso, e é óbvio que quando teve isso, você viveu aquilo como maravilhoso, mas não compreendeu o que era aquilo. A única coisa que você sabe é que aquilo foi maravilhoso. não tem nem palavras para colocar, mas não teve uma compreensão real do que era aquilo. E aqui você começa a olhar para esse processo, fica fácil, fica mais fácil, fica mais palatável de olhar a ilusão do eu, a ilusão de pessoa, a ilusão de alma, a ilusão de Deus, a ilusão de mundo, a ideia de que o mundo é algo mental, de que essa dualidade é irreal. Sem isso, fica muito difícil. Porque mesmo por melhor que seja a teoria, a razão não alcança isso. Não. A razão vai tentar o quê? Formar uma imagem disso que a teoria está tentando apresentar. Ela vai tentar alcançar, então ela vai formar algum conceito, alguma coisa dentro do conhecido. Que vai ser uma percepção ilusória. porque é dentro daquilo que ela conhece. A razão tem uma limitação. Do mesmo jeito que foi ilusória, a percepção diante do espelho de que você é aquele corpo. Exato. A partir daí ferrou tudo, né? Então aqui você também fica sem nenhum ponto de identificação. Porque você começa a perceber que a própria estrutura pela qual você está funcionando é irreal. E por ela ser real, mesmo a percepção que você está tendo sobre a realidade, provavelmente não é a realidade. Apesar de você ver que não tem realidade nenhuma, tudo isso que você já descondicionou e ficou para trás. E que hoje está sendo visto oculto a essa irrealidade. Aqui você cai no fundo do poço do processo de descondicionamento, mas de forma extremamente consciente. Você está indo lá no fundo do poço de onde se manifestaram todas as formas de condicionamento. E aqui não tem ninguém para você compartilhar isso. Porque você mesmo percebe que você não tem as palavras adequadas para traduzir isso que está sendo percebido nesse mergulho consciente, nesse fundo de poço de onde sai toda a percepção. do poço do poço do poço do poço Tchau, tchau.